Voltando aqui Tinha acabado no Need for Speed Vamos lá então Torcer para que não fique muito lento Ele carregou já Vamos ver se tem como mostrar uma corredinha aqui para vocês A CIDADE NO BRASIL Vamos lá Reparem o gráfico dele Bem legal, bem bonito Travando assim é por causa do screen Mas quando você está jogando não acontece isso Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Beleza aí O gráfico dele é bem bonito Tem as musiquinhas da hora aqui Essa não é uma Mas tem as aqui bem legais Vamos para o próximo lá Homem-Aranha Homem-Aranha Esse jogo aqui também é bem legal Eu curto ele O gráfico dele é Bonito até Agradecer o site aí Agradecer o site aí Todos esses jogos aqui A maioria pelo menos Eu peguei desse site Agradecer a Amar também Pela Bella Ron Um das melhores Um das melhores aqui para Jinger Braid Carregando aqui Reparem que está bem rápido Reparem na roupa do Homem-Aranha Que está bem brilhante Graças ao mod Que eu consegui Esperar aqui Que está um pouquinho lento Está bem lento na verdade Mas ele também é um jogo bem Bem assim Pesado Ou seja Você precisa de tacar Com o sistema totalmente livre Para jogar ele Igual eu estou usando O screen aqui Pegando bastante Memória Bastante processamento Do celularzinho Mas aqui dá para vocês Verem já A roupa dele Parece que está voltando Bom aqui O doidão fala sozinho Bom aqui está travando um pouco Mas roda bem liso Vou sair aqui Já porque Não tenho paciência Beleza Ligar a net Aqui agora Mostrar o Orden Shows Esse só funciona Com a internet ligada Enquanto vai ligando aqui Vou mostrar para vocês Serviços em execução Vamos ver se tem muita RAM livre Olha Bastante RAM livre Por isso que fica bem rápido Beleza Vamos lá então Order Shows Esse jogo aqui também O gráfico dele é bem Legal também Bem bonito Isso aqui é tipo um Lineage Alguma coisa assim Você interage com as outras Pessoas online Vamos ver aqui Vou colocar assim Aqui dentro do vídeo Para ninguém ver O gráfico desse jogo Também é bem legal Tercei aqui Para não ter errado a senha Não Não errei Beleza Esse é meu carinha Colocar para jogar aqui Al近al Inseniza Certo Que Le motiva Sim Beleza Um Desculpa Em Sal tac Não E Se devil Também No Tudo Carregando aqui Aí carregou Beleza Ele é bem Diferente O estilo dele Vamos ver se dá pra matar esse bicho Eu matei já o bicho aqui E bati nos lobos Matar logo Morreu Aí Beleza Aqui esse jogue é online Dá pra você interagir com as pessoas Só que eu não tô achando ninguém aqui Deixa eu ver esse carinha aqui Beleza Beleza Deu pra vocês verem já Um gráfico bem legal Paisagem Rodando lisinho aqui Beleza Agora falta o Dead Space Asphalt 7 Paz Mas é Infiltrator Nova e Wild Blood Isso aqui eu vou deixar pra próxima parte Beleza Falou Tchau Tchau Tchau